Vamos juntos, amiguinhos, cuidar do meio ambiente Devemos sempre lembrar do planeta da gente Vamos logo, amiguinhos, do nosso planeta cuidar Ele está doidóizinho, só nós podemos curar Vamos juntos, amiguinhos, cuidar do meio ambiente Devemos sempre lembrar do planeta da gente Vamos logo, amiguinhos, do nosso planeta cuidar Ele está doidóizinho, só nós podemos curar É isso aí, ô galerinha, agora a gente vai falar De um problema muito sério que podemos evitar O problema é o lixo que você joga no lixo Epa, não entendi, lugar de lixo não é no lixo? Foi como sempre eu aprendi Exatamente isso era, mas agora é diferente E pra toda a galera vamos mostrar como é que a gente vai poder Daqui pra frente resolver essa questão Pra que sua casa, sua rua, sua vila, o seu bairro, a cidade E toda a comunidade tenha a felicidade de não ter poluição Reciclando, reciclando, a gente tem que reciclar Reciclar todo o lixo, é preciso separar Reciclando, reciclando, a gente tem que reciclar Reciclar todo o lixo, é preciso separar É isso aí, maninho Tô gostando de ver Agora, me ensina direitinho O que nós temos que fazer Vamos pegar tudo de lá E pintar cada uma de uma cor Tá legal, não capricha Pra saber direitinho onde pôr O nosso lixo O nosso lixo É, é O nosso lixo O nosso lixo Todo lixo que é de papel Rena azul, lata azul Todo lixo que é de plástico Rena vermelha, lata vermelha Todo lixo que é de metal Rena amarela, lata amarela Todo lixo que é de vidro Rena verde, lata verde E todo aquele resto de comida Rena marrom, lata marrom É reciclando, é reciclando A gente tem que reciclar Reciclar todo o lixo, é preciso separar Reciclando, reciclando A gente tem que reciclar Reciclar todo o lixo, é preciso separar É isso aí, cascão Mas tem que fazer direitinho Fica esperto, fica na vida Pra que todo mundo diga Sua casa, sua rua, sua vila O seu bairro, a cidade E toda a comunidade Tá bonita Tá bonita E muito bonita Tá bonita Tá bonita demais Tá bonita Então vamos reciclar Reciclando, reciclando A gente tem que reciclar Reciclar todo o lixo, é preciso separar Reciclando, reciclando A gente tem que reciclar Reciclar todo o lixo, é preciso separar Abertura Que parece uma pintura Quando desce a minha nave Minha terra se aproxima Vejo florestas em chamas Com nuvens negras por cima Ao som brilham os desertos De areia loura crestada Como grandes bancas de ouro Onde nunca cresce nada Os rios parecem serpentes Levam na sua corrente Venenos, turbos, castanhos Que deixam o mar doente Mas nas cidades romeias Assim poderão Abertura 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 Ajuda ali o avô, João Minha terra hurra Porque a vereura O intervention Abertura Abertura As auroras Abertura Isso é lixo. Isso é lixo, é lixo mesmo. É lixo normal. É lixo. Onde em vida há coisas que é mesmo para um bicho, não é para reciclar. Isso é lata, lata, não. Onde em vida há coisas que é mesmo para um bicho, não é 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 para um bicho. Abre aça dobra, aprende aкеar a grammar, não é para um bicho, não é para um bicho, não é para um bicho, não é para um bicho. Pedro no bidrão, papel no papelão, as lotas de alumínio recicladas estão a missão. Pedro no banho, papel do bicho, Gabriel, também o bicho de mancha, tal! Posso ser petróleo ou junto a hom's far rhlin,bachí, açêm no amarelo, não é para usar o bicho. Onde em médio aça do trabalho há coisas que é mesmo? Às tomadas aqui de ali fora viajo a setecentos à hora E não tenho comandante, não há motor nem rovante Não faz fogo, nem faz barulho, não tem as nem gasolina Mas caminha, mas caminha, parte sempre de manhãzinha É por aqui, é por aqui, é por aqui É por aqui, é por aqui É por aqui, é por aqui Devam, vamos lá Vai! Estilo lá, significa so ar O sabedor nosso celular Estilo lá Estilo lá implica transformar Para esta ser vital Amarelos, de água, amarelo Como vós eu seguir Vamos lá Estilo lá no celular Estilo lá no celular Estilo lá no celular Para que a gente corra escua Agora somos nossos cunhares Chegamos pelo mundo forte Nossa força é o motor Para cuidar do ambiente E caminha e caminha Sempre com A nossa gente